Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Hoje, final de semana, em vista, sexta-feira. Eu não gosto muito daquele termo sexto, certo? Até porque, um dos melhores dias para mim é segunda-feira. Mas, enfim, falando um pouco da parte da oficina aqui, hoje, como é sexta-feira, vamos aliviar um pouco a mente para o final de semana e não vamos postar um vídeo muito elaborado, não. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Olho, dois tempos. A pedido de um seguidor aqui do canal, o João Paulo Mousinho. Ele fez um pedido no último conteúdo, agora que a gente assistiu, que era do carburador, justamente, se eu podia falar algo sobre isso aqui, ó. Tá? Olho, dois tempos. Mistura, qualidade e tudo mais. Certo, vejam bem. Primeiro, eu aqui na oficina, os olhos que eu uso, não quero fazer propaganda, nem muito menos, tá? São esses aqui. Simplesmente, castrola é um olho que eu considero muito bom. Sempre o C&L, tanto nas motocicletas que eu tive e carros. Então, também o que eu tenho mais fácil acesso aqui na minha região. Então, esses aqui que eu uso, certo? São olhos diferentes. Atenção, agora a gente vai falar sobre isso. E eu, hoje, saí, dar uma volta, fui numa loja aqui da cidade e comprei esse olho aqui. Um olho, dois tempos mais comum, que tem para vender aqui na minha cidade, Uni, certo? Queria também o da Uswarna, mas não encontrei. Está em falta. Mas, enfim, o da Uswarna que eu falo, esse aqui. E esse óleo da Uswarna, ele faz parte dessa categoria aqui. Pelo menos esse aí que eu mostrei aqui. Agora vou explicar, certo? Muito bem. Primeiro, eu lembro que antigamente, muito antigamente, quando eu comecei, a gente não tinha muito esses olhos dois tempos disponíveis. O óleo que se usava era quatro tempos mesmo. O 20W40, óleo de motor de carro, a gente misturava. Todo mundo usava, misturava na gasolina. E funcionava, funcionava bem. Carbonizava, sim, mas funcionava. Hoje em dia também carboniza bastante. E não tinha problema. Funcionava perfeitamente. Eram outros tempos, outra qualidade de óleo e de gasolina também. Hoje em dia, a gente tem os óleos dois tempos. Até por questão de emissões. E também, vale lembrar, que as motosserras antigas, bem antigas. Olha, falando de motosserra antiga, ó. Estou começando a limpar, tá? Vamos limpar. Pintar ela de novo. E remontar a nossa Macalos 1010. Aqui, ó. Aqui tem um cardizinho do vídeo dela. Certo? A gente vai recuperar essa belezura aqui. Enfim, as motosserras antigas trabalhavam em rotação mais baixa, né? Hoje em dia, nós temos a motosserra trabalhando num regime mais crítico. Alta rotação. Material mais ajustado. Justamente para evitar emissões, certo? Ao ambiente. Então, eu não vou falar muito sobre as características técnicas do óleo. Não nesse vídeo aqui. Eu vou falar mais na prática. Quanto que você tem que usar, que proporção e qual óleo corresponde a cada proporção. Vamos começar pelo óleo da Estil. Esse aqui, ó. 80-17. Esse óleo da Estil, junto com esse aqui, da Usvarna. O fabricante, veja bem. O fabricante recomenda um por 50. O que significa isso aí? Uma parte de óleo, dois tempos, por 50 partes de combustível, de gasolina. Veja bem. Um litro, um litro de óleo, você pode misturar em 50 litros de gasolina. Vai dar 20 ml por litro. 20 ml de óleo por cada litro de gasolina, certo? Isso aí é o que o fabricante recomenda, tá? Tanto nesse modelo da Estil, para as máquinas Estil, quanto esse modelo aqui. Para as máquinas, Usvarna. 20 ml por litro funciona perfeitamente, tá? A máquina não fumaceia muito. Demora mais tempos em carbonizar. Vai funcionar perfeitamente. E a mistura praticamente ideal, tá? Para o rendimento da máquina. A mistura de ar combustível vai queimar de maneira bem parelha, bem homogênea. E vai funcionar beleza. Porém, eu, para todos os meus clientes e os meus alunos também, eu recomendo. Para meus clientes, recomendo. E recomendo para meus alunos, recomendar para os clientes deles. Não colocar 20 ml por litro, tá? Eu recomendo colocar 25 ml por litro. Tanto desse óleo, quanto esse aqui. Da Usvarna. 25 ml por litro. E por que isso aí, você me pergunta? Se o fabricante manda colocar 20, por que eu vou colocar 25? 25 ml por litro. Assim, ó. 20 ml. Já falei. Vai funcionar perfeitamente. Porém, em uma máquina bem regulada. Corretamente regulada. Que não esteja mais afinada ao que corresponde. Que trabalhe na rotação certa. Às vezes, tem uns que fecham mais aquele agulhinho H para a máquina afinar mais. E vocês sabem. Quanto mais fechado está, mais pobre fica a mistura. Menos quantidade de combustível e pela mesma quantidade de ar que está entrando. A tendência da máquina é esquentar mais. E com o risco de secar o pistão em algum momento. Então, a máquina bem regulada. Sem nenhuma entrada de ar. Reparo de carburador em ordem. Vela correta. Tudo, tudo certinho. Corrente. Bem afiado. Vai funcionar perfeitamente. Mas aí, você pega uma motosserra que não esteja corretamente regulada. Uma corrente meia cega. Que já não funciona direito. Não corta direito. Ou alguma entrada de ar. O motor já não vai estar no padrão. E você continua com a mistura de 20 ml. Que seria para uma motosserra no padrão. Então, o que faz uma corrente cega? Veja bem. Uma motosserra levanta em torno de 14.000 RPM. 13.000, 13.500 em vacio. Quando você vai cortar a motosserra, você corta com o acelerador trancado. Não tem esse aí de calar uma tora grossa. E ir levando um quarto, meio acelerador, um pouco mais. Mas, não, acelerou o fundo, colocou na madeira, o que vai regular a rotação da máquina, fazer baixar a rotação no regime de trabalho, entre 7.000 e 8.000 RPM, é justamente a corrente calando na madeira e baixando a rotação da máquina. Isso aí que vai controlar o giro da máquina. Não é no acelerador. Claro que se você vai cortar algumas torinhas finas, obviamente você vai acelerar um pouquinho. Isso aí é a tora, mas, para cortar toras grossas, é acelerador no fundo, calou a madeira e é a calada da corrente que vai fazer baixar a rotação e estabilizar. Agora, uma corrente cega, coloca na madeira, ele não cala, não faz força e a máquina fica em alto giro. E o cara lá, a pessoa, está tentando cortar a tora, ele está lá apertando, saindo uma farinha, em lugar de sair cavaco de tora, sai uma farinha, ele está em alta rotação, porque a corrente não está calando, a rotação não cai e fica mais tempo sobre a tora. Chega uma hora que a máquina super aquece e o pistão acaba derretendo. Algo assim, percebe? Do lado do escapamento, o pistão começou a marcar, travou os anéis na canaleta, ele começa a derreter e do lado da admissão está tranquilo. Por quê? Porque na mistura tem o óleo, certo? Só que o motor esquentou tanto, mais tanto, que do lado do escapamento subiu tanto a temperatura, mais de 600 graus e começou a derreter o pistão. Isso aí acontece quando a máquina super aquece e não é justamente por falta de óleo. E aqui que eu vou, então, por que vai resolver 25 ml? Pode ajudar, um pouquinho mais de óleo, uma máquina que tenha alguma entrada de ar ou não esteja bem regulada, um pouquinho mais de óleo pode evitar esses tipos de danos aqui. Porque 20 ml você fica no fio da navalha, está perfeito. Mas qualquer probleminha na máquina, qualquer diferença de regulagem, qualquer retentor que começou a dar entrada de ar, já vai mudar o funcionamento, vai empobrecer a mistura e vai ter o risco do motor trabalhar em uma temperatura mais quente e acabar fundindo o motor. Então, é isso aí, esse óleo aqui, esse específico da Steel, esse aqui também da Uswarn. Esse sim, ele marca 1 por 50, 20 ml por litro, porém, eu recomendo colocar 25 ml por litro, certo? Vai funcionar perfeitamente. Depois, nós temos esse aqui, tá? Tem outras marcas também, como da Lubrax, Ipiranga e alguns outros tipos de óleo, outras marcas de óleo, os melhores. Por mais que esse aqui, ó, vejam bem, por que que eu estou mostrando esse? Porque por mais que ele seja da mesma marca, Castrol, tudo mais, é para motosserra também específico. Vem um modelo que aqui, em lugar de ter uma motosserra, tem uma motocicleta. Por mais que seja, mesma marca, tudo mais, ele é diferente. E esse óleo aqui não é recomendado para usar 20 ml por litro ou 1 por 50. Esse aqui tem que colocar mais, certo? Esse aqui, eu recomendo, no mínimo, entre 35 e 40 ml por litro. Não menos que isso aí. Entre 35 e 40 ml por litro, tanto desse óleo aqui, quanto desse outro óleo aqui comum. Certo? Esses óleos aqui, 35 a 40 ml por litro. E tem uma coisa que eu sempre falo e eu vou frisar de novo aqui. Vocês viram que a gente falou em temperatura, né? Motor mais quente, corre o risco, se tem falta de óleo ou pouca quantidade de óleo na gasolina, de superaquecer e acontecer isso aqui. Também a temperatura externa afeta, é nesse sentido, certo? Por exemplo, aqui no sul. Hoje, a gente está em torno de 7 graus, já teve 4, 5 graus, faz uns dias atrás e vai cair mais a temperatura. Uma coisa é essa temperatura para a máquina funcionar e outra coisa é quando chega o verão aqui, que chega em 45 graus. No inverno, no inverno, você pode colocar 30 ml por litro, 30, 35, se a máquina está tudo certinho, funcionando tudo ok, na maravilha, nos padrões, 30 ml por litro, 35 ml por litro, depende do trabalho que vai fazer, vai funcionar perfeito. Agora, esse no inverno, agora com 7, 6, 7, 5 graus. Agora, no verão, no quente do verão, 45 graus, você vai colocar mais, pelo menos 40 ou 45 ml por litro, certo? Por quê? Porque o óleo não só ajuda a lubrificar, como também a refrigerar o motor, certo? Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Vai usar esse óleo da Stihl, o óleo da Uswarna, que vem marcado aqui, 1 por 50 ou 20 ml por litro, certo? Você pode colocar 20 ml, vai funcionar, mas eu recomendo colocar 25, certo? Vai usar um óleo comum, pode ser esse aqui, do Castrol, Ipiranga, Lubrax, coloca 30 a 35 ml por litro. Não coloca menos que isso. O que também me perguntam muito é sobre usar o óleo Stihl, esse aqui, nas máquinas importadas. Tipo, Tegna, Kawashima, Nakashi, Branco, e eu digo que não, certo? Eu digo que não. Tem vários motivos. Um deles, que esse óleo aqui não é muito barato, ele é um pouco mais caro que esse outro aqui, certo? Então, você vai colocar 25 ml por litro, ou 20 ml por litro, numa máquina importada, ele até pode funcionar, mas vai comprometer a durabilidade do motor. Tenho certeza disso aí. E por que que eu digo? O material, tá? O cilindro, pistão e virabriquim de uma máquina importada, de uma máquina importada, A qualidade, o ajuste, o material é bem inferior ao pistão, cilindro, pistão e virabriquim de uma Stihl ou os Varna. Não tem nada a ver. Tanto é que a folga entre saia e cilindro é diferente, tá? A folga no segmento, entre segmento e canaletas também é diferente. Esse aqui é mais folgado. Aqui nós estamos falando de 3 centésimas de milímetro, a folga que tem entre o segmento e a canaleta. Nesses modelos aqui, vai o dobro disso aí praticamente. Por quê? Dilatação de material, certo? Ele não pode usar as mesmas tolerâncias de uma Stihl, ele vai esquentar e vai dar problema. Então, eles ficam com uma tolerância maior, com mais folgas. Não é, tá? Esse óleo não é desenvolvido para essas máquinas importadas. E se para Stihl e os Varna, sim, você pode usar os Varna também e eu dou os Varna na Stihl. Funciona perfeitamente, certo? Então, usar esse óleo aqui em máquinas importadas, se você colocar 20 ml ou 25 ml por litro, vai estar correndo o risco de danificar o motor, certo? Aí você me diz, tá, aí eu coloco 40 ml. Um óleo mais caro, você vai colocar 40 ml, vai perder dinheiro. E sem contar que, pela composição desse óleo, se você colocar mais óleo do que é recomendado, ele vai carbonizar. E perigo é de carbonizar mais ainda do que com o óleo comum. Então, esse aí, tá, é o meu argumento para não usar esse óleo nas máquinas importadas. Você vai perder dinheiro. Se usa na quantidade que é recomendado pela Stihl, nas máquinas importadas, vai correr o risco de quebrar o motor ou diminuir a vida dele. E se colocar mais óleo para compensar isso aí, você vai estar botando dinheiro fora, pagando um óleo mais caro e ainda carbonizando o motor de graça, certo? Nas máquinas importadas, no seu óleo comum, tá? Lubrax, Castrol, tem outras marcas também boas aí. Ipiranga, eu não recomendo muito, tá? Mas tem várias outras marcas de boa qualidade aí no mercado. E aí sim, você usa 35 ou 40 ml por litro nas importadas. O tempo que você vai deixar o tempo que você vai deixar a mistura pronta. Não mais que 20 dias. Eu recomendo sempre misturar a quantidade certa. Melhor que falte, você tem que fazer um pouquinho mais do que sobre gasolina e fique muito tempo parado. Certo? Passou desse intervalo de tempo, de 20 dias, eu já não recomendo utilizar essa gasolina misturada. Para fazer a mistura, eu utilizo esse recipiente aqui, ó. Tá vendo? Ele é graduado. Aqui, ó. Você coloca, por exemplo, para meio litro de gasolina, isso aqui estamos falando na proporção de, vamos ver aqui, aqui, ó. 50 por 1. da Stihl e da Uswarna, tá? 50 por 1, como a gente falou, 20 ml por litro. Você coloca ele aqui, em uma posição bem em pé, numa mesa parelha, tá? Nivelada, não deixe torto ele. E, aqui, ó. Você vai colocar para meio litro, coloca gasolina até esse ponto aqui, com ele parado, bem nivelado, numa mesa. Chegou a gasolina aqui, adiciona óleo dois tempos até chegar aqui. Aí você vai ter 20 ml por litro. E coloca um pouquinho mais, tá? Vai dar em torno de 25. Está perfeito. É como eu recomendo, 25 para esse tipo de óleo da Stihl, certo? E a mesma coisa aqui. Vai misturar um litro, coloca gasolina até aqui em cima, tá? Está aí, ó. Está vendo? 1.000 ml. Um litro de gasolina aqui, parou. Adiciona óleo dois tempos até chegar ao nível aqui. Depois, bota um tiquinho mais para 25 ml. Isso aí, para esse tipo de óleo aqui. E para esse outro, mais comum, você tem do outro lado aqui, ó. Está vendo? Aí. 25, ó, 25 por 1. 40 ml por litro. Como é que você faz essa conta? Quando o fabricante diz aqui, ó, 50 por 1. 50 partes de gasolina por 1 de óleo. Como é que você sabe quanto ml vai por litro? Divide mil, pega um litro, divide mil por 50. Nesse caso aqui, divide, coloca mil dividido 50. Mil dividido 50 vai dar 20 ml. 20 ml por litro. Certo? Se o fabricante diz 25 por 1, você vai colocar mil dividido 25. Mil dividido 25 vai dar 40 ml por litro. Essa aí é a conta que você faz. Aqui. Ou, 50, 1 por 50, o que é isso aqui? É 50 de gasolina por 1 de óleo. Pega mil, coloca mil, número mil, dividido 50. o resultado vai dar 20. É 20 ml por litro. Certo? É só pegar esse, ou pegar mil e dividir por esse aqui. E vai dar a quantidade de ml que corresponde para cada máquina. E como eu estava mostrando para vocês, aqui, quando é para o óleo comum, desse lado aqui para o óleo Usuar, no Westin, aqui, 25 por 1, ou 40 ml por litro. Certo? Mil dividido 25 vai dar 40 ml. Você coloca para meio litro, coloca a gasolina até aqui, adiciona o óleo, vai dar 40 ml por litro. Aqui, misturar um litro de gasolina, coloque gasolina até esse ponto, parou, adicione o óleo, ele sobe até aqui o nível, pronto, 40 ml por litro, ou aqui, a mesma coisa, 25 por 1, ou 1 por 25. Certo? Então, é um videozinho simples, prático, para o dia a dia, para trabalhar tranquilo com sua máquina, essa mistura serve para motosserras, roçadeiras, a adição, veja bem, isso aqui, bem importante, prestem atenção, por favor, caso se tinha esquecido, essa adição que eu falei, de colocar um pouquinho mais de óleo do que manda o fabricante, por exemplo, aqui, 20 por 1, colocar 25, ele vale mais para motosserras, que é uma máquina que trabalha bem mais exigida, tanto que um soprador, que não levanta tanto giro, ou de uma roçadeira, certo? Uma roçadeira, você já pode colocar a medida certa, se a máquina está tudo bem, está tudo certinho, não tem problema, agora a motosserra é uma máquina que trabalha muito, muito exigido, um motor que trabalha muito exigido, e qualquer probleminha de regulagem, entrada de ar, vai acabar quebrando o motor, certo? Sobretudo, se está trabalhando em uma temperatura muito quente. Tá, pessoal? Ficou alguma dúvida? Deixe o comentário aqui embaixo, vocês querem um análise mais detalhado, mais técnico sobre os olhos, deixe o comentário aqui embaixo, eu preparo um conteúdo para vocês mais claro, falando mais sobre as qualidades específicas, as qualidades técnicas de cada olho, certo? E é isso aí, certo? Vejam aí se vai ser de utilidade, faltou algum detalhe aqui embaixo na área de comentários, certo? E acredito que foi tudo, é isso aí então, tá, seu João Paulo, mocinho, espero que tenha sanado sua dúvida, e também, ficou algum detalhe que faltou, aqui embaixo, pode colocar aqui, eu vou ler os comentários, vou responder eles, e se precisar, eu faço um vídeo mais elaborado sobre os olhos, com especificações mais técnicas, certo? Um ótimo final de semana para todos nós, certo? Desfrutem da família, desfrutem de um fim de semana, e terça-feira nos encontramos novamente aqui, no meu canal Oscar Motors. Forte abraço a todos!